Estamos de volta com impressões que hoje tem como entrevistado o diretor de negócios do Banco do Nordeste do Brasil, o paraibano Joaquim Cruz. No bloco anterior, nós falávamos sobre o cenário de crise em relação ao indivíduo, ao sujeito individual. Agora, eu gostaria de saber como é que o Banco do Nordeste está lidando com esse momento de recessão e quais são os investimentos que, mesmo nesse cenário de crise, o banco tem feito? O Banco do Nordeste é um banco de desenvolvimento, um banco de desenvolvimento múltiplo. O que isso quer dizer? É um banco que tem produtos de crédito, fundos de investimento, poupança, capitalização, seguro, cobrança, folha de pagamento, todos os produtos que qualquer outro banco tem. Mas, na essência, ele é o gestor do fundo constitucional. Então, o fundo constitucional é um crédito que o banco leva à sociedade na região que tem o objetivo de promover o desenvolvimento regional, gerar emprego, gerar renda e mudar o contorno daquela região. E, por isso, o fundo constitucional tem um valor mais baixo do que os outros produtos de crédito de qualquer outro banco. Nós temos um volume de recursos definido anualmente. Então, o que nós fazemos? Nós temos uma rede de agências nessa região toda. Então, nós estamos falando na região do Nordeste inteiro e norte de Minas. Nós estamos falando numa região de 1.990 municípios. E nós temos 321 agências nessa região. O que significa que nós temos 7% aproximadamente das agências de toda essa região. E nós vamos ao mercado e detemos 65% do crédito de longo prazo, de 12, 20 anos, e 75% do crédito da agricultura. Isso faz uma diferença. Isso faz uma diferença na região. Isso faz uma diferença na vida das pessoas. E que tipo de parcerias o Banco do Nordeste firma com os estados? Por exemplo, o estado da Paraíba. Bom, nós firmamos parceria com governos estaduais, governos municipais, entidades civis organizadas, como SEBRAE, Federação das Indústrias, Clube de Diretores Logistas, Fé Comércio, para a gente apresentar o portfólio do Banco do Nordeste. Então, a exemplo das pessoas que acordam todos os dias sonhando alguma coisa. Alguém sonha em fazer uma viagem, alguém sonha em comprar o carro, alguém sonha em mandar o filho estudar ou fazer um curso de inglês. Então, todo dia nós acordamos com algum sonho. Os empreendedores também. E esses pensam diferente, eles sonham diferente, eles querem deixar um legado. Mas eles acordam de manhã querendo melhorar a sua farmácia, eles acordam de manhã querendo ampliar a rede de postos de combustíveis. Eles acordam de manhã pensando no que é que eles vão fazer para deixar um legado no seu estado, no seu município, enfim, ou no seu país. Então, eles pensam grande, eles pensam diferente, eles também sonham. E para todos eles, a gente entrega um crédito, a gente entrega uma capitalização. Por quê? Porque esses são instrumentos deles realizarem os seus sonhos. E aí, tem um pouco da forma como você vende isso. Então, quando você chega em uma agência, o que é que a gente olha e tem que interpretar? Bom, o que é que eu preciso entregar para o meu cliente para ele realizar o seu sonho? E é este movimento, é estes procedimentos, é essa postura, esse diálogo que a gente faz com todas as entidades organizadas. E dizer o seguinte, olha, bom, o estado também tem um sonho. O estado quer gerar infraestrutura, o município também pensa em alguma coisa, construir um hospital, estruturar o seu saneamento. Também o empreendedor público, ele também tem um sonho. E a gente também tem o que oferecer para eles, para que eles realizem a sua missão institucional e ir realizando o seu sonho enquanto gestor público. O senhor teve uma reunião com um grupo de empresários aqui na Paraíba e tratou sobre energias renováveis. Me parece que esse é um filão que o banco está investindo muito, especialmente nesse momento. Isso. O sol que nos castiga há século, ele se apresenta na região do semiárido nordestino como a alavanca de crescimento e de desenvolvimento do estado. Então, quando nós pegamos aqui essa região do semiárido, nós encontramos tecnicamente os melhores e maiores índices de irradiação e de luminosidade, que é o que gera energia. Não é o calor, é a irradiação e a luminosidade. E por isso esse boom de leilões de energia. E dessa disponibilidade que temos hoje, nós, pessoas físicas e pessoas jurídicas, de adquirir sistemas de geração de energia para consumo próprio. Porque a energia tradicional hoje, ela está muito cara, porque a maior matriz, a maior parte da matriz energética do Brasil, ela se dá na geração de energia pelas hidrelétricas. E nós enfrentamos uma dificuldade enorme hoje junto aos mananciais e nas próprias vazões. E o sol se apresentou. Então, há hoje uma maturidade técnica, um domínio maior da técnica. E se construíram, então, equipamentos que permitem isso. E por que que, não só o Banco Nordeste, mas a sociedade brasileira hoje acredita que é necessário se investir em energias renováveis? E aí eu falo de vento, eu falo de sol, eu falo de biomassa. Então, por exemplo, as usinas, as usinas de cana de açúcar. O bagaço da cana, ele pode servir de energia, se processado por um sistema que gera energia. E aí ele não polui, ele não faz barulho, uma série de vantagens. E o Banco do Nordeste acredita nisso. Por quê? Em 2013, 2003 e 2013, durante 10 anos, o Banco do Nordeste apoiou um conjunto de projetos e levou algo em torno de 4 bilhões de reais. Foi o início dos leilões da ANEL. Em 2014 e 2015, houveram dois leilões. E esses leilões, eles apresentaram um conjunto de projetos que hoje estão na ordem de 32 bilhões. E aqui no estado da Paraíba, há alguns projetos que, são oito projetos, se não me engano, que totalizam um bilhão de reais. E não há que se falar em desenvolvimento regional, como eu falei, sem estar próximo de projetos como esses aí. E, bem como não estar próximo do empresário, do micro e pequeno empresário, que quer fugir da conta de energia, que aumenta periodicamente, e aumenta também por conta da variação da banda, não há como se falar de desenvolvimento regional se você não estiver próximo às soluções que permitem ao empresário, à pessoa física, a reduzirem seus custos e aumentarem as suas margens. Na Assembleia Legislativa, inclusive, houve um projeto apresentado pelo deputado Adriano Galdino, que é o presidente da casa, prevendo a instalação de painéis fotovoltaicos nas construções que estão sendo feitas aqui no estado. O seu diálogo também tratou, no caso, com os hotéis, me parece que tem um segmento voltado para estimular os hotéis a utilizarem energias renováveis também. Tá. Não só hotéis. Nós fizemos dois convênios com o pessoal dos hotéis, o pessoal que envolve a cadeia do turismo. O estado da Paraíba tem uma vocação, várias vocações, mas uma grande vocação do estado da Paraíba é o turismo. E nós estamos conversando, sim, com as associações dos hotéis, bares, restaurantes, para levar as vantagens. E é nesse sentido. O que é que a gente apresenta? Olha, se você tiver... E aí precisa fazer conta, de fato. Porque para alguns, talvez não caiba. O custo-benefício talvez não caiba. Mas para a grande maioria, ele cabe. E aí ele reduz custo do empresário para produzir melhores margens. Tem um exemplo, eu gosto de pegar um exemplo, que é de um médio empreendedor, uma média empresa, em que o faturamento dele, com a energia tradicional, ele estava no final do ano, quando terminou o ano, que ele foi ver o balanço, ele deu um lucro de aproximadamente 50 mil. Ele é pequeno, desculpa. Ele é um pequeno empreendedor. E ele tomou a decisão de comprar um equipamento, instalar um equipamento de energia renovável. O custo dele, da energia renovável, representava 50% das despesas mensais dele. Ele era muito grande, ele consumia muita energia. E aí ele decidiu instalar esse equipamento. E ele instalou o equipamento. A despesa dele reduziu fortemente. E no final do ano, ele teve um acréscimo de mais de 100% no resultado da empresa. Depois de um ano de utilização, ele teve um resultado de mais de 100% da empresa. Não significa dizer que todas terão a mesma performance que ele. Mas significa dizer que, na grande maioria das vezes, o micro, o pequeno e o médio, o grande empresário, ao utilizar dessas energias, eles podem sim reduzir custos e aumentar suas margens. Nós vamos a mais um breve intervalo. E na volta, vamos tratar da agricultura familiar e também do microcrédito. E aí A CIDADE NO BRASIL